dar uma representação digital para uma coisa do mundo físico. Isso não faz muito sentido num primeiro momento. Quando você escutar isso pela primeira vez, você vai pensar assim, cara, isso aí não significa nada. E sim, você está certo. Se você tem uma mentalidade até antes de entender blockchain, você está certo. Não faz sentido você representar digitalmente uma coisa do mundo real. Só que com o surgimento da tecnologia blockchain, a gente passou a conseguir ter propriedade digital. Você está ouvindo Contos do Cripto. Bem-vindos a mais um episódio do Contos do Cripto. E hoje a gente veio com um assunto que um monte de gente pediu. Tem um monte de gente me perguntando sobre o que é falar da tal da tokenização imobiliária. Que raio que é isso? Parece ser um negócio simples de entender. quando você entra com um pouquinho mais de detalhe, ele é bastante complexo. Então hoje a gente está aqui para tirar todas as suas dúvidas e esclarecer de uma vez o que é a tal da tokenização imobiliária. E para fazer isso, a gente convidou, eu não sei se dá para falar isso, mas o nosso advogado favorito, para mim um dos maiores especialistas em direito de blockchain no Brasil, o grandissíssimo Ícaro Avelari, que vai se apresentar aqui para a gente. Ele já gravou outros episódios, mas se é o primeiro episódio que você está vendo com ele, ele vai se apresentar e fica a recomendação para você assistir os outros episódios que são incríveis para você aprender como declarar imposto na pessoa física e na jurídica para quem trabalha com cripto. Ícaro, manda a mala. Estevam, valeu. Kenneth, brigadão pelo convite de novo. Pessoal, meu nome é Ícaro, eu sou advogado. Eu vim de uma carreira jurídica tradicional, atuando em departamento de jurídica de empresas multinacionais e migrei para esse meio cripto. Estou nesse mundo louco aí desde 2017 e hoje em dia eu estou full time, eu vivo de prestar assessoria jurídica para projetos cripto e assessoria jurídica e tecnológica para empresas que não são cripto, mas querem implementar uma solução em blockchain dentro do modelo de negócio que elas já possuem. A famosa portabilidade Web 2 para Web 3. Exatamente. Está acontecendo todos os dias. Tem alguém me procurando, querendo fazer. Bom demais. Eu sou o Kenneth Correia, eu sou diretor de estratégia da 8020 Marketing, sou aí um entusiasta do universo cripto e Web 3, em especial para as iniciativas de metaverso. Mas tenho que falar que com o Ícaro eu já resolvi a minha declaração de imposto de renda com cripto, que foi muito legal. Ainda não precisei usar para imposto de renda a pessoa jurídica, mas na pessoa física, já estou usando o que eu aprendi com ele nos nossos episódios aqui no Contos do Cripto. Que bom. Bom, e eu sou o host aqui do episódio, trabalho com marketing digital há 14 anos, estou há quase dois já trabalhando no universo de cripto. Hoje eu trabalho numa empresa de fracionamento de NFT chamada Niftify, que inclusive foi onde eu conheci o nosso queridíssimo advogado do dia aqui. Então, Ícaro, eu quero ir direto com aquela pergunta básica que não pode faltar. Eu quero que você explique para a gente o que é tokenização imobiliária, utility token, como é que é esse processo de a gente transformar um contrato em papel físico registrado no cartório, num bem digital, que pode ser negociado em diversas formas. Conta aí para a gente o que é isso. Cara, isso é muito legal. Isso é dar uma representação digital para uma coisa do mundo físico. Isso não faz muito sentido num primeiro momento. Quando você escutar isso pela primeira vez, você vai pensar assim, cara, isso aí não significa nada. E sim, você está certo. Se você tem uma mentalidade até antes de entender blockchain, você está certo. Não faz sentido você representar digitalmente uma coisa do mundo real. Só que com o surgimento da tecnologia blockchain, a gente passou a conseguir ter propriedade digital. A gente conseguiu evitar uma coisa que chama duplo gasto de ativos digitais. E como a blockchain conseguiu evitar isso, conseguiu evitar que você copie e cole um arquivo, a partir do surgimento dela, a gente consegue representar digitalmente coisas do mundo real. Tem algum grau de complexidade, não exatamente tecnológico. O grau de complexidade para fazer isso é jurídico, mas a tecnologia já resolve muito bem. Você consegue, com 100% de garantia, matematicamente provada, atribuir a uma coisa do mundo real uma representação digital. Que será impossível de ser copiada, de ser roubada, de ser hackeada, de acontecer qualquer coisa, e que acompanha a existência material daquilo que ele está referenciado. Ô, Igor, o que eu acho interessante é que as pessoas têm essa dificuldade de fazer essa ponte, mas na realidade o dinheiro sempre foi algo físico. E eu vou ser sincero, eu não lembro, não lembro de verdade a última vez que eu botei a mão num dinheiro de papel. E aí você fala, cara, eu lembro uma vez que eu perdi o documento do meu carro, o inferno que foi, porque eu precisava provar que eu era dono do carro, porque eu não tinha o documento de propriedade que provava que eu era dono do carro. Então, assim, cara, com um documento digital, que é a mesma lógica, só que você não vai perder com a mesma facilidade. Sabe como que eu perdi o documento do meu carro? Eu lavei a minha calça com o documento de propriedade no bolso. Então, não dá para lavar a minha calça com um token imobiliário. E o interessante, se você lavar a calça com o seu telefone lá dentro, com a sua wallet, que tem o seu token imobiliário lá dentro, e você perder seu telefone, não vai acontecer nada. Seu token continua na blockchain, você continua tendo acesso a ele do mesmo jeito. Enquanto existir energia elétrica no planeta, você vai conseguir ter acesso ao seu bem digital. É, porque a gente costuma dizer que quando está na blockchain, o item, o registro, o dado, ele é persistente. Ele é independente de onde ele está. Ele está na rede. E esse conceito, para a camada de segurança, no sentido de não perder a informação, e ao mesmo tempo, para a camada de segurança, de que a informação não foi adulterada, é um valor que a gente, tecnologicamente, nunca teve algo com essa força antes. Exatamente. Mas eu quero continuar nessa primeira pergunta ainda, porque parece simples para a gente que está mais no dia a dia de blockchain, mas como é que é essa lógica de você tokenizar? O que é isso? Como é que funciona isso de eu pegar lá, eu tenho a minha casa, o meu apartamento, que está registrado no cartório, e em algum momento eu quero poder registrar ele numa blockchain? Como é que se dá esse processo, ou até onde, o que é possível de se fazer hoje? Isso é interessante. Vamos desconsiderar, por enquanto, pelo menos, o aspecto jurídico. Beleza? O que é que garante que o seu imóvel existe juridicamente? É a certidão de matrícula dele. Quando você vai lá no cartório de registro de imóveis, e vai lá no tabelião e pede a certidão de matrícula. A certidão de matrícula vai falar quem que é o proprietário, qual que é o endereço, quem que são os vizinhos, e tudo o que aconteceu naquele imóvel. O que foi construído, se teve reforma, se não teve, se está dado em garantia em alguma dívida, se a dívida foi quitada, se foi comprado, vendido o preço. É um histórico ali daquele imóvel. De forma prática, para você atrelar um token ao seu imóvel, você deveria chegar lá no cartório de registro de imóveis e falar assim, olha, tabelião, eu que sou o proprietário desse imóvel, está aqui na matrícula que o proprietário é o Estevam, está aqui eu, sou o Estevam, está aqui o meu documento. Eu emiti um NFT na rede blockchain X, o smart contract desse NFT é esse endereço aqui. Então, por favor, averbe na matrícula que esse NFT representa o meu imóvel. Aí lá na matrícula do imóvel, o tabelião vai falar, ah, o Estevam veio aqui no dia tal e me falou que emitiu o NFT representado pelo smart contract X na blockchain tal e que esse NFT representa o imóvel dele. A partir desse momento que você consegue fazer isso, qualquer lugar na blockchain que o seu NFT movimentar, as pessoas vão conseguir, vão ter a segurança de que ele de fato referencia ali o seu imóvel. Qualquer coisa diferente disso, as pessoas precisam confiar que aquele token que você falou que representa uma coisa de fato representa. E aí a gente já tem uma primeira yellow flag aqui. Trabalhar com ativos reais tokenizados depende, é um paradoxo, mas depende de confiança. E blockchain é uma coisa que surgiu exatamente para que ninguém precisasse confiar em ninguém. mas pelo menos por enquanto trabalhar com bens materiais tokenizados você depende de confiar naquela pessoa que está tokenizando ali. Porque você tem que confiar por exemplo que vamos supor um carro, não existe um carro não, vamos pegar um notebook. Eu estou com o meu notebook aqui. E aí eu posso emitir um token e falar assim, esse token aqui representa o meu notebook. Quem comprar esse NFT me passa o endereço que eu mando o notebook para a sua casa. A pessoa precisa confiar que eu não emiti mais de um token. eu posso ter gerado um outro endereço em uma outra rede e emitir outro token que representa. E eu posso fazer isso infinitas vezes. Esse é o problema. Vamos falar o seguinte, você tocou nesse ponto de não precisar confiar. Como essa é uma palavra que a gente usa muito no dia a dia, tem um significado corriqueiro para as pessoas, toda vez que você fala não precisa confiar, bate uma dúvida, né? E em blockchain a gente tem o conceito de trustless. Por que que é importante? O que que a blockchain trouxe para dizer o seguinte, você não precisa mais confiar e isso é uma coisa boa. Como é que não confiar é uma coisa boa? É, isso é muito louco porque é o conceito de você escuta, eu não confio, pera aí, não, você não, não é que você não tem confiança, você não precisa confiar, né? A confiança já é no sistema, né? Exatamente. A confiança é no sistema. O sistema tem uma determinada arquitetura que você sabe que qualquer transação ali dentro só pode ter acontecido de acordo com a regra a qual o sistema foi configurado. Então, se eu transferir um bitcoin para uma outra pessoa, essa transferência só aconteceu se o bitcoin existia na minha wallet e se eu tinha saldo suficiente para transferir. Então, se eu tenho um imóvel tokenizado e eu transferir esse imóvel, o token dele só foi transferido se ele de fato existia na minha wallet e se eu tinha saldo suficiente para transferir esse token. Porém, como ele referencia um ativo do mundo real, aí a pessoa precisa confiar que eu não emiti outros tokens em quem referenciou, né? Tem que confiar em quem referenciou. é uma primeira yellow flag. Então, deixa eu te perguntar sobre isso agora. Uma pessoa me perguntou o seguinte, Kenneth, esse negócio de tokenizar imóveis é muito legal, mas pensa o seguinte, quando eu vou ver lá a matrícula, você falou de averbar na matrícula, o cartório de registro de imóveis ele vai exigir que exista ali uma pessoa física, um CPF ou uma pessoa jurídica representada por um CNPJ que é de fato o proprietário do imóvel ali. Eu acho que é isso. Se eu tiver errado, você me corrija. É isso mesmo. Mas é o seguinte, como é que isso garantiria para esse holder do token sem ele precisar confiar, como você mesmo disse, a propriedade do imóvel? Então, assim, a pergunta no fim do dia é, legalmente, no Brasil, dá para tokenizar um imóvel com 100% de garantia no Brasil em 2022? Só para dar um horizonte de tempo? Aí aqui vai um grandíssimo balde de água fria para todo mundo. não. Não dá. Absolutamente, qualquer empresa que virar para você e falar assim, compre esse token, que comprando esse token você é o proprietário do imóvel, está falando uma mentira. Comprar token não significa que você é proprietário do imóvel. Por quê? O nosso sistema registral imobiliário, que é previsto lá no Código Civil, determina, lá no artigo 1245, parágrafo 1º, que a propriedade imobiliária só é garantida com o registro no cartório de registro de imóveis. Então você pode fazer o que você quiser da sua vida. Blockchain é o sistema registral muito mais eficiente do que qualquer cartório. Só que a nossa lei fala que a transferência só é válida, que a propriedade só é garantida se tiver registrado no cartório. Então não interessa se o blockchain é muito mais eficiente. Não interessa nada. Você pode ter o seu ANS com milhões de NFTs valiosos ali dentro, provando que você é você, com a publicidade do seu ANS, com anos já de ANS rodando, o smart contract do token tendo sido emitido pelo seu ANS, não adianta nada. Se não tiver lá no cartório de registro de imóveis, não é proprietário. Isso é previsto especificamente no artigo 1245, parágrafo 1º. Ele fala assim, que enquanto não registrar o título translativo, o alienante continua a ser o proprietário do imóvel. Ou seja, se eu falo para você que se você comprar o token você passa a ser dono do meu imóvel, isso é uma mentira. Você compra o meu token e no fundo, no fundo, eu continuo sendo o dono do imóvel, porque lá na matrícula eu sou o dono. qual que é a consequência disso? Vamos supor que eu tenho um imóvel aqui de 400 mil reais. Aí você vai lá e compra o token de 400 mil reais. Eu posso ir lá no cartório e vender meu imóvel para outra pessoa. Eu posso pegar o meu imóvel e dar ele de garantia em uma outra dívida ou eu posso ainda trocar o meu imóvel com outra pessoa. E aí, na hora que você chegar aqui para morar na minha casa, querer entrar e já tiver alguém ou tiver sido derrubado e construir um prédio em cima, você pode entrar na justiça contra mim. Só que o juiz vai virar e falar assim, meu cara, isso aí não significa nada. O ícaro aplicou um golpe, sim, em você. Ele cometeu um ato ilícito. Só que aquele imóvel ali não é a garantia da sua dívida, não. A gente vai ter que começar uma ação de cobrança, eventualmente até uma ação penal, se for o caso, para tentar descobrir quais bens que o ícaro tem para tentar te ressarcir esse prejuízo que ele te deu. Mas esse imóvel que ele falou que era seu, isso aí você não vai conseguir. Esse é o problema, é o atual cenário da tokenização. Não significa que não dá para fazer alguns tipos de modelos de negócio envolvendo imóveis e token. Mas transferência de propriedade imobiliária com token não tem jeito de fazer. Aqui no Brasil algumas empresas já tentaram, teve um caso muito famoso lá no Rio Grande do Sul, a Netspace tentou e a corrigedoria do Tribunal de Justiça mandou reverter a operação porque foi o cartório de imóveis chegou a registrar porque não entendeu muito bem o que o token estava fazendo ali no meio daquela documentação toda, registrou do mesmo jeito e aí quando foram ver entenderam que o token dava a entender que ele era representativo de propriedade e aí a corrigedoria do Tribunal de Justiça mandou reverter a operação porque isso não é previsto em lei e é diferente, não é que não é previsto em lei, a lei prevê uma coisa específica. Aí a gente já tem um ponto interessante, se o modelo de negócio está diferente da forma específica que a lei prevê, ele não é válido. Só que se a lei não prevê uma forma específica para o seu modelo de negócio, você pode fazer o que você quiser. E nesse caso tem o específico, então quer dizer, se tem o específico... Agora, deixa eu entender uma coisa, e aqui óbvio que não é uma crítica à Netspace, afinal de contas todas as empresas estão tentando achar uma forma e eu já ouvi falar muito bem inclusive dos sócios da Netspace, os fundadores, mas eu quero entender um pouco até onde você sabe do modelo de negócios deles e ver o que, porque eles estão ainda lá e estão operando e tal, então pelo que eu entendi é o seguinte, como é que seria a tokenização do modelo deles? O imóvel é transferido para a instituição da Netspace, então ela se torna proprietária do imóvel e é feito um contrato entre a Netspace e o proprietário atual que determina que quem for dono daquele NFT tem a real propriedade do imóvel. É alguma coisa nessa linha? Sim, ela é mais ou menos nesse sentido, só que aí é aquilo, está todo mundo tentando e são tentativas e está certo mesmo, tem que tentar e bater no regulador e até ir tomando porrada até descobrir um jeito. Só que esse modelo, no final das contas, o meu entendimento é se você vai fazer isso, você não precisa de token. Se você já vai fazer um contrato transferindo a propriedade do imóvel, você não precisa de um token, você vai lá e transfere a propriedade, e pronto. Tem um modelo muito interessante da Halsey, que ela tem um modelo de tokenização, mas não é relacionado à propriedade imobiliária. Tem um condomínio lá em São Paulo, da Halsey, que você compra, quem compra as unidades residenciais ganha um token e aí esse condomínio tem unidades comerciais embaixo e os proprietários das unidades residenciais recebem uma parte do aluguel de quem está alugando os imóveis comerciais ali. E o token é o que dá o direito de receber aquele aluguel. Ou seja, você, aí, é um modelo aonde relaciona imóvel com o token, não é exatamente uma tokenização imobiliária, porque o token, ele não representa a propriedade do imóvel, só que ele é um modelo de negócio que linka, sim, em os dois mundos e de forma muito eficiente. Quase como se fosse um contrato simplificado, podemos dizer assim? Sim. Mas eu ainda queria segurar uma coisa dentro desse modelo da Netspace, porque uma das coisas que me perguntaram foi o seguinte, legal, então vamos supor que dê para fazer, eu transfiro um imóvel meu para a Netspace, a Netspace cria aquele contrato, ela é uma empresa confiável, ok. Mas teve uma pergunta que me fizeram e essa eu fiquei com uma pulga na cabeça, porque é o seguinte, se aquele imóvel passa para 10 pessoas, então eu tenho o NFT do imóvel e eu vendo para o Ícaro que vende para o Kennedy, e nesse espaço de tempo entre eu segurar o NFT e passar para o Ícaro e o imóvel teve uma valorização, quando eu vendo o NFT, não necessariamente, e como ele não foi registrado em cartório, a valorização não ficou atribuída. Então eu teria também um quesito de, imagina que esse imóvel fica cinco anos passando como NFT, ninguém necessariamente pagou imposto, então é uma evasão fiscal. Fala um pouco dessa maluquice para a gente aí. Isso é uma área cinzenta, porque ainda tem um outro problema, quando você está transacionando imóvel e tem uma valorização e vende imóvel com valorização, você tem um imposto de renda sobre ganho de capital. Só que se você comprar outro imóvel dentro de 120 dias, você fica isento de pagar esse ganho de capital. Só que quando a gente faz isso por NFT, o meu entendimento é que se você está vendendo um NFT e o imóvel que ele representa valorizou, não existe correlação entre o imóvel e o NFT. Porque você paga o ganho de capital é por aumento no seu patrimônio. O imóvel valorizou e o imóvel não está no seu patrimônio, você não é proprietário. Se alguém for lá pedir a certidão de matrícula do imóvel, não é o seu nome que está lá. O que está no seu nome é o NFT. Que no meu entendimento nesse tipo de operação, ele não representa absolutamente nada. Então, se por algum acaso o NFT valorizar, você vai cair na regra geral de grande capital daislada e só normativo 1888. Que seria tipo, eu comprei o NFT por 100 mil, vendi por 120 mil e eu tive 20 mil de valorização. Seria tipo, pura e simplesmente isso. Sim. Exatamente. E aí, essa valorização, você vai pagar a regra dela dentro do ganho de capital para criptomoedas, que é a regra geral lá da história normativa 1888. Então, assim... vamos lá. Você me jogou o balde de água fria mais cedo, né? Você comentou assim, cara, não dá 100%, mas depois você já começou a falar de alguns modelos de negócio, o Estevam te perguntou sobre a questão de ganho de capital. Queria te perguntar o seguinte, que outros modelos de negócio de tokenização imobiliária que você já ouviu ou pensou ou ouviu falar ou imagina que dê para votar? Por exemplo, eu sou presidente do conselho de uma loteadora aqui no Brasil. Eu queria saber como é que eu poderia, por exemplo, tokenizar os lotes, tokenizar ali a área, entender aí exatamente os detalhes, para gerar exposição para, de repente, alguém do público de Web3 que queira se expor para os investimentos no segmento de loteamento. Será que esse público Web3 está olhando, quer ver ativo real tokenizado, teria um valor para eles? Que outros modelos de negócio você consegue ver aí? Cara, eu acredito que sim. é mais fácil o público não Web3 entrar num investimento imobiliário tokenizado do que o público Web3 entrar no investimento imobiliário tokenizado. Porque o pessoal Web3 eles querem a DeFi, a gente tem acesso a muita coisa. Eu acho difícil que o público Web3 mesmo queira entrar no investimento imobiliário. Talvez tenha uma parcela que sim, que entraria. É, tem uma parcela sim que entraria até para experimentar a tecnologia ali, ser um world adopter do modelo de negócio e testar a coisa assim. Mas eu acho que o volume maior viria de quem não é o Web3 e quer experimentar esse modelo. Esse modelo de distribuir receita de aluguel eu acho interessante da Halsey. Tem um modelo que pode ser interessante também que é o de time sharing, que é o de copropriedade. pode ser que esse modelo seja interessante no sentido de que a tecnologia nesse caso aí ela entra como uma ferramenta porque quando você tem a copropriedade você tem que registrar também no cartório de imóveis a copropriedade e tal do mesmo jeito. Só que você empresa que oferece a copropriedade você precisa ter um sistema que vai fazer a gestão do time sharing. se você tem um smart contract fazendo essa gestão do time sharing e você tem NFTs ou você tem os endereços dos seus clientes as wallets dos seus clientes e quando o seu cliente quer usar um determinado prazo do imóvel ele loca determinada quantidade de tokens que vai representar a quantidade de tempo que ele quer usar e o seu smart contract dropa o NFT na wallet dele ele chega lá e destranca a fechadura do imóvel com o NFT que a sua smart contract dropou nele é um modelo de negócio legal só que percebe que isso não é exatamente um modelo de negócio isso é uma ferramenta e aí a gente precisa sempre lembrar dos fundamentos a blockchain é uma ferramenta dinheiro sempre existiu ele vem só mudando de concepções ao longo do tempo então quando a gente pensa em desenvolver novos modelos de negócios em blockchain é muito difícil mas se a gente pensa usar a blockchain como ferramenta de eficiência em modelos de negócio que já existem aí a gente acerta demais e aí um modelo de negócio que de fato é bom de ser usado é o de distribuição de receita então eu gosto muito desse modelo da Halsey de distribuir receita pra quem é token holder esse é um modelo interessante só que ele tem que ter cuidado porque você não pode sair distribuindo receita de negócio de qualquer forma senão seu token vai ser um security inclusive a gente teve o parecer 40 da CVM semana passada tem formas de fazer é muito eficiente é muito fácil é bem melhor do que os sistemas que a gente possui tradicionalmente de controle de registro de investimentos mas requer uma organização uma estruturação jurídica específica senão você vai estar emitindo security token você vai ter mais problemas do que a solução entendi cara e me diz uma coisa aí Carol além por exemplo você falou de modelos de negócio no segmento imobiliário mas se a gente considerar mais segmentos sei lá energia valejo óleo e gás bens de consumo onde que você acha cara que a tokenização vai chegar ou até de repente está chegando primeiro assim quais são os próximos setores ou modelos de negócio que vão se aproveitar que você vê que faz super sentido usar de tokenização então até complementando a pergunta do Kennedy a gente tem falado em alguns episódios de CBDC as moedas digitais dos bancos centrais e o nosso banco central eu já li que eles querem que inclusive os documentos de carro façam parte dessa dessa blockchain do governo que também seria uma possibilidade então só acrescentando aí dentro de todas as opções também documento de carro né sim é ó eu acho que de tokenização o mais rápido de acontecer vai ser no o varejo porque o atrito regulatório é o mais baixo de todos é sim inclusive já existe né eu acho que o primeiro modelo de tokenização mais bem sucedido que surgiu foi com obra de arte que foi a criação das artes digitais porque arte digital já existia antes de blockchain só que aí colocaram a blockchain como ferramenta de arte digital e foi o primeiro grande use case de NFTs foi como arte digital depois a gente teve o uso em gains também é um uso que não tem atrito regulatório nenhum é simples então esses casos que o atrito regulatório é baixo eu acho que tem muito potencial de ser implementado rápido e tem casos de muita eficiência que é o de documentos públicos só que aí depende dos governos e aí é mais demorado mas o ganho de eficiência seria muito grande então por exemplo eu não posso ter um imóvel a propriedade imobiliária representada por um token só que se o governo desenvolve um sistema de blockchain de registro imobiliário aí está resolvido de forma muito eficiente só que isso vai demorar porque o governo tem que fazer licitações não é simples para o governo se movimentar de forma a usar tecnologia quanto é mais fácil para a iniciativa privada eu acho que tem regulamentação no sentido de criação de lei às vezes até podem ser portaria se for um órgão com autonomia mas isso ainda no fim do dia ainda tem a porcaria da licitação então o processo de aquisição então são várias camadas você quer ver um caso de uso que já é possível fazer hoje mas a gente tem poucos players no Brasil aproveitando a tokenização de não é exatamente a tokenização mas são tokens como ações de empresa tem uma forma de uso um case de uso muito específico que são as empresas SA de capital fechado a empresa SA de capital fechado ela já pode ter as ações dela emitidas em blockchain é possível fazer isso por causa da lei de liberdade econômica e por causa de uma portaria específica do DREI que é o departamento registral alguma coisa assim que é o órgão que regula a operação das juntas comerciais então é aquilo que o Kennedy falou um órgão com algum grau de autonomia pode vir uma portaria e falar que pode usar foi o que aconteceu isso seria tipo um asset sintético autorizado daria pra dizer que é isso tipo regulamentado é exatamente isso no Brasil é o primeiro use case de asset sintético regulamentado são ações de SA capital fechado e não é que a ação é tokenizada não é isso os tokens são as ações e pra isso acontecer com imóveis ainda vai demorar um pouco porque a fricção na regulamentação imobiliária é muito maior do que em ações de companhias fechadas mas Igor eu vou ser sincero eu me chamo até de inocente se vocês quiserem mas eu de um tempo pra cá eu tenho assim eu sou um pouco fã do trabalho do Roberto Campos Neto que é o presidente do Banco Central com o projeto do Pix com o projeto do Open Banking e eu tenho visto bastante coisa dele assim extremamente como a gente usa no mercado de cripto de investimento que é bullish ele está extremamente investido no universo de blockchain e ele falou que em 2023 começam os testes com a CBDC brasileira e que o documento de carro vai ser um dos documentos que ele quer lá que facilitaria incrivelmente a negociação de carro se a gente pudesse não ter mais o documentinho em papel então eu estou bem animado com isso ele falou que no roadmap lá 2024 já vai começar a ter teste público da blockchain brasileira então a gente tem até perguntado que em geral para algumas pessoas do mercado financeiro sobre isso mas a pergunta que eu quero encerrar o episódio com você aqui é você que conhece as amarras jurídicas então você sabe a realidade de tempo como é que você está enxergando esse futuro de tokenização no Brasil já que a gente está aqui falando de imobiliária principalmente da imobiliária mas como é que você enxerga um futuro de médio e longo prazo envolvendo tudo isso que a gente conversou aqui de tokenização com foco no imobiliário cara eu enxergo como inevitável é impossível que não aconteça independentemente do atrito regulatório beleza tem algumas coisas que as pessoas vão preferir fazer no ambiente tokenizado mesmo que ele não seja regulado a tokenização imobiliária ela é delicada de chegar eu acho que ela não vai chegar nesse nível porque imóvel é uma coisa muito cara aqui no Brasil a gente tem essa história do sonho da casa própria é difícil você conseguir comprar um imóvel mas talvez fracionalizado você comprar mil reais de um imóvel é um risco mais aceitável ainda tem o seguinte uma coisa é você comprar mil reais de um imóvel do Ica você está vendo aqui agora pela primeira vez no podcast mas imagina uma construtora gigante sei lá tipo uma gafisa uma PHV da vida cara se essa construtora colocar lá no site dela que está vendendo fração de imóvel por mil reais eu não quero nem saber onde é que é eu vou lá e compro entendeu porque se uma construtora dessa falir tem um patrimônio de afetação bilionário cara beleza aí eu perdi mil reais mas eu experimentei o negócio ali e assumi o risco tá bom beleza afinal é de contas é isso que a gente faz no mundo cripto tudo que a gente faz é assumir risco a gente compra macaquinho entediado e comprou uma fração do imóvel não é nada mas Icora a última a última agora então para a gente encerrar seria que janela de tempo que você vê primeiro as pessoas que já são de Web3 começando a brincar com tokenização de real world assets né e que janela e eu sei que assim prever futuro é sempre errar mas só saber o que tem na cabeça do Icora então que janela de tempo para quem já é Web3 testar e que janela de tempo você acha que isso chegaria num público mais amplo cara para falar a verdade já está acontecendo né a Netspace já tentou tomou bomba lá no Rio Grande do Sul mas tentou alguém comprou o token alguém desenvolveu o smart contract alguém entregou o imóvel e falou toma esse imóvel aqui tenta fazer então o que está acontecendo já está acontecendo uma hora alguém vai acertar um modelo ou a regulamentação vai ser ajustada para permitir mais pessoas fazerem no aspecto específico imobiliário a regulamentação ser ajustada eu acho que demora um pouquinho aí sabe eu acho que a gente pode considerar aí pelo menos uns dois anos para ter uma lei que vira e fala assim agora o novo padrão de registro imobiliário vai ser esse aqui isso não vai acontecer em dois anos mas durante esses dois anos testes vão acontecer aí com certeza que vai ter testes em grupos menores ou talvez em algum grau de sandbox aí em parceria com o Banco Central e órgãos reguladores de registros imobiliários isso aí vai acontecer com certeza e fora de imóveis aí já existe já tem empresa no Brasil com ação tokenizada já que eu tenho certeza absoluta existem duas já uma em Curitiba chama Trust Digital e outra em São Paulo chama Melhor Indústria então que já é uma realidade já é isso aí estamos dando os primeiros passos agora dessa realidade então o que já está acontecendo já é certo Ícaro assim para variar você super esclarecedor é interessante ver um advogado que consegue ser tão claro falar em linguagem tão simples como você fala eu estou bastante envolvido já com tokenização imobiliária porque no dia a dia do meu trabalho a gente já está mexendo com coisas nessa linha mas cara eu saí desse episódio sabendo muito mais do que eu sabia e com curiosidade para te fazer milhões de perguntas a gente chegou no nosso tempo mas se a galera pedir aqui embaixo com certeza eu quero te chamar muito mais vezes aqui para o Contos do Cripto quero te agradecer de verdade Kennedy obrigado também por estar aqui com a gente mas obrigado de verdade para você que ficou aqui até o final com a gente assistiu o episódio inteiro eu sei que já deu aquela curtida já pegou o link já copiou o link para mandar para os amigos que estão procurando sobre o tema porque eu sei que a gente hoje passou pelos principais tópicos então obrigado de verdade e até o próximo episódio do Contos do Cripto